Ah, tem, tem aqui, ó Eu quero caçar O fulguronato Eu quero caçar o fulguronato, gente Eu to tentando entender até agora como é que funciona esse negócio aí do fulguronato Ainda não peguei Olha lá, o corvo, o corno, o corvo Faltou um Vex na Europa e dois ou três estilos tilhaço Ué, tem um buraco pro lado também agora Hum, acho que vai ter mais coisa ali Derrote combatentes com armor Eu tenho que fazer o fulguronato pra ganhar Esses outros aqui é só pra... bonito Vamos pegar o fulguronato Peraí que eu tenho um aranha Que eu não sei que dá no ar no falcão Hum, aqui, ó Investigo exterior do covil Tchau 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 Ou é da Sniper, um das duas, mas acho que é do ar do Falcão É do Corvo, tem a ver com Corvo É do Corvo, tem a ver com Corvo Corvo, tem a ver com Corvo, tem a ver com Corvo, tem a ver com Corvo Corvo, tem a ver com Corvo, tem a ver com Corvo, tem a ver com Corvo Corvo, tem a ver com 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 Corvo, tem a ver Você faria uma lâmina de arco no seu peito se ficasse como era? Elixir não são tão irracionais quando você usa palavras. Opa, tá lá. É pra cá! Furionato. Caralho, agora ela recupera rapidinho. Rapidinho. Rapidex. Ganhou planta isca lá e planta isca aqui. Ravina dos quatro chifres. Ravina dos quatro chifres. Ravina dos quatro chifres. Ravina dos quatro chifres. Vamos lá. Caralho, tem uma bagulçada aqui. Tocou até bicho aqui. Perdi o rastro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ficar matando esse vídeo. Pô, perdeu a cabeça. Cara, é resistente. Caraca, eu adoro ele nascer gente aqui. Show! Nunca sai esse furionato. É o SAVEK! SAVEK! O furionato! Não, eu tô vindo daqui, né? Tô, tô vindo. Estou vindo! Parou aqui. Caçar o SAVEK! Isso é uma experiência também que dá essa porra. Não dá mais nada, né? Não dá mais nada. Não dá mais nada. Não dá mais nada. Nossa, tava com o super cheio e perdi meu super porra Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não O que é isso? Cadê o braço que eu to usando pra... Estou captando umas conversas de rádio sobre uma broca do Númen, se preparando pra mobilização. Não tinha visto isso aqui. Não tinha nem visto o que tava fazendo negócio ali. É que esse lança granada aqui não mata, não mata nada ali. Ah, eu consegui, dei um ponto, sei lá, nem sei. Matei o Sabeck. Isso me dá um pontinho aí no... No corvo? Faz um... Check it! Isso está bem. Quem gostou dessa pôrra, alguém, a ver... Que nossa história, essa pôrra, eu mato. Que nossa história essa pôrra, eu não sei. O que é? A ver, ele se sentiu. O que não estou? O que não está num para. Um ponto será? Ixi, voarate... Sabe pra nada isso aqui Não sei que ia dar bom Vai ser moleza matar aqueles bichos ali, nem pegar o bagulho não Tá Vamos lá no corvo. Cafundi. Aumentou minha reputação. Não sei não. Não sei! Então pra cada coisa que eu pegar... Pra cada maluquinho que eu conseguir pegar... Então eu já posso... Reputação nível 2 já. Interessante. Desbloqueio os acomeia. Tá, desreconhecido. Shilox, pegar o Shilox. Shilox não tem nada. Vou caçar o Shilox agora. Interessante isso. Isso é interessante. Vamos caçar o Shilox! Aqui vai aqui. Aqui vai aqui. Aqui vai aqui.